Bom, chegaram a uma conclusão aí, Regis? Chegamos a uma conclusão de uma maneira muito difícil aqui, Regis. Muito bem. Quem escolheu quem? Ari Toledo escolheu quem? Eu escolhi a Cibraite. Cibraite. Semana que vem você volta. Tchau. Caio Mesquita escolheu quem? Escolhi a melhor da tarde e, na minha opinião, dessa faixa etária, a melhor que já apareceu aqui nesse programa, que é a Yasmin. Yasmin. Pode sentar no carro. Ela está lá ainda, não sei se vou escolher. Cibraite, volta aqui, Cibraite. Você, Amanda Neves. Eu vou ficar com o Lucas e o Vitor. Lucas e o Vitor. Jamile. Bom, eu fico com o Silas. Silas Pabalhães. Regis Tadeu. Quero deixar uma coisa muito clara, assim. Pra mim, na minha opinião, hoje foi uma tarde terrível. Terrível, assim. O candidato que errou menos de todos foi o Alexandre Nunes. Tchau, vai com Deus. Obrigado, viu? Continua os mesmos. Quem... Quem vai pro carro? Por decisão unânime deste corpo de jurados, quem vai pro carro é a garota que já está nele, a Yasmin. Yasmin. Tchau, 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 tchau. Yasmin, quarta semana. Olha, se ficar mais quatro semanas, leva o carro, hein? Quarta semana, né?